Fala galerinha, e aí como bom vocês? Tudo bem? Galera, vindo aí de notícia rápida pra vocês, né? Comunidade Shibar me atacando de novo, né galera? É uma grande possibilidade porque eu já tinha escutado esse assunto um tempo atrás, né? Mas vocês sabem que esses assuntos aí pra gerarem frutos, eles precisam de um tempinho aí de maturação, né? E é o que está acontecendo aqui, é o que Shibar precisa, né? Pra poder capitalizar, né? E isso aí seria muito bom pra nós, não sei se vocês já conhecem o eBay. O eBay é tipo um mercado livre aqui do Brasil, beleza galera? Vamos lá. O eBay responde a um tweet sobre os pagamentos do Shib. Poderia aceitar o Shiba Inu? Aí vamos dar uma olhadinha lá. Os detentores de Shib podem estar no mercado de bens de segunda mão e consoles de jogos escalonados depois que a gigante da internet eBay respondeu a um tweet perguntando se havia pensado em aceitar a Shiba Inu Coin. Em uma resposta ao titular do Shib, em 16 de novembro, a conta do AskBait tweetou. Agora que estamos totalmente separados do PayPal, estamos definitivamente procurando maneiras de ajudar a expandir as opções de pagamento para compradores e vendedores. Isso aconteceu depois que a conta do McDonald's também fez o mesmo na semana passada, atraindo a atenção de Shibar de um milhão de pessoas. Vamos olhar mais de perto. O eBay poder aceitar o Shib, embora lugares como o NowPayments estejam liderando a tendência de permitir que os titulares paguem com o Shib, um sistema de pagamento Shiba Inu no eBay ainda parece muito distante. As respostas do AskBait enfatizam ainda mais a disposição do eBay a oferecer suporte a novos métodos de pagamento. No entanto, esta é provavelmente uma resposta padrão da conta de suporte em vez de uma expressão de interesse. Vamos lá. Membros da comunidade Shiba responderam aos tweets positivamente. Eu uso o eBay o tempo todo. Faça isso. Acontecer, por favor. Tweetou um usuário otimista. Disse outro. O eBay atualmente não aceitaria pagamentos de criptomoedas, embora pareça aberta a tecnologia. Em maio, ele disse a Reuters. Não temos planos imediatos, mas criptomoedas é algo que estamos observando. Isso coloca o eBay em linha com uma outra gigante do comércio eletrônico, como a Amazon. Pressionados por 200 mil apoiadores de Shiba em várias petições, a Amazon atualmente não aceita criptomoedas, embora possa ter planos para implementar sua própria moeda digital. Enquanto isso, uma petição para o eBay aceitar o Shiba tem 1.214 assinaturas no momento da redação. Então, o que acontece, galera? Você vai, a todo momento, buscando, digamos assim, fontes para que Shiba Inu possa crescer. No atual momento Shiba Inu, tudo que vier, seja notícia boa. Isso aqui eu encaro como uma notícia boa, entendeu? Mesmo não sendo algo que se confirme nesse momento, mas é algo que agrega valor em a nossa comunidade Shiba Inu. Porque pessoas ligadas ao eBay, clientes ligados ao eBay, também terão acesso ao nome Shiba Inu. Então, isso aí é questão de tempo, gente, para que nós possamos trazer novas pessoas para dentro do projeto e, assim, capitalizar mais. Porque é igual eu falo para vocês também. Capitalização, gente, é cada pessoa que entra no projeto ali colocando um real, ela está capitalizando Shiba Inu, entendeu? Então, é muito importante você ter novas fontes, novas portas de escoamento aí para a nossa criptomoeda Shiba Inu, na criptomoeda barata e promissora, para que ao longo do tempo nós venhamos alcançar aí os resultados desejados. Qual é o nosso resultado desejado? Nesse momento é que Shiba Inu pegue um de valorização. A longo prazo, qual seria a longo prazo? Um centavo de dólar. Então, o nosso empenho, ele tem que ser constante, ele tem que ser diário. Não pode deixar a nossa querida Shiba Inu saindo aí das redes sociais. O hype nessa comunidade, o hype para essa criptomoeda aqui é extremamente necessário. Tipo assim, eu não deixo de falar de Shiba Inu. Tudo quanto for notícia de Shiba Inu, eu tenho que trazer. Porque eu sei a importância que tem a notícia para Shiba Inu. O hype é importante para a vida de Shiba Inu. Então, galera, se você acha possível, né, e bem aceitar Shiba Inu, coloca nos comentários aí se você acha possível ou não. Se você acha impossível e bem aceitar criptomoeda Shiba Inu, como forma de pagamento. Tá bom, galera? Então, deixo para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo.